Aí, agora, agora, começando a nossa bolona aqui no Salão Conselho Sérgio Mais Auditório, quem quer cortar o cabelo? Quem quer fazer maquiagem? Quem quer depilar o fiofó? Como é que você se chama? Rosa. O que é que você fez nessa cor que ela tá? Micro agulhamento. Micro agulhamento. É um japonês que faz? É, bem pequenininha. Não, nem sente. Quem é mais vaidoso ou vaidosa? A mulher ou o homem? A mulher, mas o homem vaidoso é muito... Eu também sou vaidoso. Eu tenho 85 anos. Quando eu passo, o povo fala, vaidoso, vaidoso, vaidoso. Você, às vezes, vem pintar o cabelo aqui? Venho, sempre. E seu marido gosta? Quando você sai de casa e leva uma pintada fora, você faz barba, cabelo e bigode? Opa! É mesmo? Corta tudo? A gente corta, na frente fica atrás. O que é isso? Que coisa? E você é maquiador? Sim, maquiador. Você é cabeleireiro? Também mexo com cabelo. Você depila? Não. R$100,00 para você depilar. Minha virilha, você pode... Não. Olha só, salão lotado, salão lotado. O que você está fazendo aí no cabelo? Vai ser a mulher do shake? O que é? Me fazer uma... Lavar o meu cabelo, né? Lavar o cabelo. Por que eu não lavo em casa? Eu tenho que perder essa água? Escova de diamante. Você acha que é a única maneira de pobre ter pedras preciosas? Porque eu fui pobre no começo e só tinha pedra nos índices. Qual a escova que as pessoas mais procuram? Ah, escova modeladora parafuso. Ah, e como é que é parafuso? Aquela que vai na porca? Você vem ser meu salão? Vem sim. O que é que você gosta de fazer no salão? Eu gosto de pintar, fiz umas luzes já. Alguma vez você já fez luzes, deu curto-circuito, queimou tudo ou não? Não, não. Vamos fofocar, porque salão é o lugar onde acontece fofoca, né? Realmente. Quem faz mais fofoca? Homem ou mulher? Eu acho que é mulher, mas homem fala que não faz, mas faz também. Mas faz também. Homem quando dá para ser fofoqueiro, dá mesmo. E quando resolve dar para outra coisa, também dá mesmo. Olha, e essa barba você também fez um design muito bacana. O seu cabelo você faz ou algum profissional de confiança faz? Eu mesma. É a mesma tinta que eu usei na parede lá de casa. E fica legal, né? E também você faz tudo, sobrancelha, depilação, deu uma parada aí no matagal.